Olá, hoje vamos fazer uma luva de um dedo. É para criança. Coloquei 42 pontos na máquina, selecionei dois por um. Aqui eu vou usar a barrinha em frontura, mas também dá para ser feito apenas na parte da máquina uma barra dupla. Regulagem zero para as três primeiras carreiras. Eu estou fazendo com três fios. Passo para a regulagem um e teço até 18 carros. Passo os pontos para a máquina. Nós vamos trabalhar na parte da máquina agora. Regulagem seis. Vou tecer dez carreiras. Não, doze. Doze, que daí eu completo até 30 lá. Aqui nós temos duas posições de costura. Uma que pode ser na lateral onde fica o dedo maior e outra que pode ser na lateral onde fica o dedo menor. Você escolhe. Se escolher fazer onde é o dedo maior, o dedo fica, os pontos para esse dedo ficam nas duas extremidades. Se você escolhe fazer onde fica o dedo menor, que a luva vai ter apenas um dedo. Então, essa parte maior com costura nessa lateral, aí você faz o dedo no meio e as duas laterais para essa outra parte dos quatro dedos. Vou deixar sete agulhas. Vou deixar sete agulhas nessa lateral do carro e as demais e levo. Vou fazer a costura a par nessa lateral do dedo. Carro em suspenso. Carro em suspenso. Faço doze carreiras. Aqui é preciso segurar ou com um peso ou com algum outro instrumento para que trabalhem essas sete agulhas. Foram quatro. Aqui eu tiro com linha de outra cor, deixando uma sobra para essa costura. Conto as sete agulhas para o lado de cá e vou fazer a parte maior. Nessa eu faço vinte carreiras. Também deixo uma sobra de fio para costura. Fiz vinte carreiras, agora arremato os pontos em cima, passando o fio por entre os pontos, ao invés de tirar com linha de outra cor. Tirando da máquina, eu puxo e ele já franze. E esse fio que está na agulha, aproveito e já deixo para a costura lateral aqui. Continuo com os sete pontos que fazem a outra parte do dedão. Tiro do suspenso e faço mais doze carreiras para esse dedo aqui. Aqui eu tiro com linha de outra cor, porque eu tenho a outra parte do dedão também com linha de outra cor. Então, primeiro eu vou costurar as laterais do dedo e depois eu passo o fio por entre os pontos com a agulha de costura da mesma forma que fizemos aqui. Então, tiro com linha de outra cor para sacar da máquina. Esse é um modelo bem simples de luva de um dedo só. Essa serve para dois anos, também dependendo do tamanho da mão da criança. Mas, pode ser adaptado até para adulto, esse mesmo estilo, com um dedo apenas. Costuro as laterais e costuro a lateral dos dedos também. E depois, arremato em cima dessa forma. Eu vou fazer isso e já mostro ela pronta. E aqui a luvinha para cerca de dois anos, de bebê a dois anos, dependendo do tamanho da mãozinha da criança também. Enfeites, alguns bordados na parte de cima, ajudam a diferenciar qual é a mão para ser usada para a criança também ir dominando essa parte de escolha de dedo onde ela vai colocar a mãozinha. O detalhe é que peças pequenas, para crianças pequenas, elas costumam perder com facilidade. Então, às vezes, colocar grudando a luvinha numa manta de pescoço também é uma ideia. Certo? Aqui nós fizemos costura nos dedinhos dos dois lados. Existe também a possibilidade de fazer costura apenas num dos lados. No próximo vídeo, eu vou mostrar um tamanho maior, para criança maior, com costura apenas num lado dos dedinhos. Para adulto, geralmente é feito dessa forma aqui também, com o dedo com costura apenas numa lateral. Certo? Nossa ideia, então, para hoje, uma luvinha para criança pequena. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!